Fala pessoal, eu sou o Rafa, esse é o canal Mundo Azul Cruzeiro, né? Tô aqui hoje com esse vídeo pra explicar melhor aí, né, pra todo mundo os novos patrocinadores do Cruzeiro, né, os valores, os detalhes das transações, né tem o valor que vai entrar agora, tem o que ainda vai entrar vamos falar também aí sobre o posicionamento deles na camisa, né? Então tem muita coisa aí nesse vídeo, né? Então espalha esse vídeo, quero fazer um pedido pra vocês deixe seu like, é o curtir aí embaixo, ajuda demais aqui o canal, né? porque através desse like o YouTube indica pra mais pessoas o nosso vídeo e também pra você se inscrever aqui no canal são vários sorteios que a gente faz aqui, mas é só pros inscritos, tá bom? Então deixe seu like, se inscreve no canal aí vamos explicar agora um pouco mais sobre os dois novos patrocinadores do Cruzeiro, né? Receita entrando aí, pagamento de transfer ban, muita coisa aí acontecendo, né? Então foram anunciados ontem, né? Foi anunciado ontem um novo patrocinador, né? E o outro aí, a imprensa já adiantou pra gente quem é nós vamos falar sobre eles aqui, vamos falar sobre os valores, né? Então primeiro vou colocar na tela aí, ó Primeiro foi a notícia, né? Do patrocínio aí da PixBet, né? E do valor total que deve ser arrecadado, né? Então, tá na tela aí, ó Cruzeiro fecha com a PixBet mais dois patrocínios receita se aproxima de 15 milhões de reais O site PixBet, né? A casa de apostas é o novo parceiro do Cruzeiro terá sua marca atrelada a partir de 2022, né? Adiantou aí que terá pelo menos dois novos parceiros além da casa de apostas, um banco digital e o terceiro que tá se referindo aí que vai estampar a camisa é o Cruzeiro Token Pra quem não sabe, o Cruzeiro Token é uma forma de investimento que eu, você e qualquer um pode comprar aí um pedacinho, né? Um pedacinho dos direitos econômicos dos jogadores aí, principalmente da base do Cruzeiro, né? Quando eles forem vendidos quando eles forem transferidos a cláusula de solidariedade, né? As pessoas recebem aí um pedacinho desse investimento de volta, né? Em busca de receitas para honrar compromissos importantes, né? Leia-se aí, Transferban Diretoria do Cruzeiro deve engariar algo em torno de 15 milhões com os novos patrocínios Segunda por 8 atiais, as negociações foram conduzidas aí pelo próprio Sérgio Santos Rodrigues, né? Além da PixBet do Banco Digital a marca Cruzeiro Token também será estampada no uniforme celeste Tá aí, né? Que saiu no Twitter ontem, né? O Cruzeiro colocou, né? Cruzeiro colocou Nação Azul 2022 A gente volta para onde nunca... 2022 a gente volta para onde nunca deveria ter saído Querem apostar? A PixBet respondeu A gente aposta que sim Vamos nessa raposa Vamos Cruzeiro, né? A chegada dos novos parceiros pode substituir antigos patrocínios no uniforme do clube, né? Então, algum patrocinador aí deve sair, né? O valor arrecadado será somado a outras arrecadações para o encerramento do transferban, né? As dívidas da FIFA que impedem o Cruzeiro de registrar jogadores Nós vamos falar aqui também, né? Agora eu vou passar um pouco mais aqui Detalhes, né? Dos valores dessa transação aí com a PixBet Vamos lá Vou pegar detalhes dela aqui agora Então detalhes da PixBet e também anunciando aí quem seria o novo patrocinador o outro patrocinador, né? Então tá aí, ó Tá na tela aí no GE Cruzeiro Tá falando Cruzeiro encaminha novos acordos de patrocínio terá a injeção de mais de 5 milhões de reais no caixa, né? Já foi anunciado ontem Então tá aí Cruzeiro encaminhou novos acordos de patrocínio para a temporada 2022 Pelo menos um dos novos patrocínios terá a marca estampada na camisa, né? Eu acredito particularmente que ambos terão, viu gente? E a injeção será inicialmente Então essa primeira injeção já vai entrar agora no caixa do Cruzeiro 5 milhões de reais Como vai vir o resto do dinheiro? Vou falar aí agora Em ambos acordos há gatilhos para aumento de valores a depender de metas a serem batidas As negociações foram conduzidas pelo próprio presidente Na última semana teve São Paulo buscando firmar aí esses acordos, né? Um dos patrocinadores confirmados foi a PixBet Já tá aí Até na capa tá aí A marca será estampada nas costas e nas homoplatas da camisa A outra empresa a ser confirmada é o Banco BS2 de propriedade de Paulo Henrique Pentágna conselheiro integrante do Conselho de Administração do Cruzeiro SAC Então deve ser anunciado aí nas próximas horas, né? O Banco BS2 como o outro patrocinador Os valores anteriormente digitados já foram utilizados para pagar mais do dia a dia Tá falando aí do patrocínio, né? Dos supermercados BH que tem nosso patrocínio Master até 2023 A Raposa, portanto busca viabilizar a entrada de dinheiro para quitar mais salários Falando aí dos valores do transfer ban gira em torno de 13, 15 milhões de reais Então é isso O que que acontece? Existe um bônus Existe um bônus de 60% de todo o lucro arrecadado Por que que tá aqui 5 milhões mas o valor pode chegar a mais? Existe um bônus de 60% de todo o lucro obtido com as apostas aí na PixBet Esse bônus entra para o Cruzeiro no valor do patrocínio Então todo o lucro obtido 60% entra aí como valor de patrocínio também Então certamente vai ter um código para o torcedor do Cruzeiro se cadastrar na PixBet e o lucro obtido com as apostas pela PixBet PixBet tem esse nome porque ela paga pelo Pix ela promete ser a casa de apostas mais rápida do mundo o saque mais rápido do mundo você entra lá e ela faz o Pix para você na mesma hora Vou colocar aqui o site da PixBet Então é isso gente 5 milhões entrando imediatamente no caixa e mais a bonificação de acordo com o lucro das apostas Vou colocar aqui o site da nossa nova patrocinadora do Cruzeiro a PixBet para vocês conhecerem PixBet falando que é o saque mais rápido do mundo Então tá aqui você entra aqui faz suas apostas certamente vai ter um código um código falando aqui que é o saque rápido certamente vai ter um código para as pessoas apostarem e esse bônus da lucratividade das apostas irem para o Cruzeiro Outro patrocinador é o Banco BS2 Vou colocar aqui o GE trouxe que é o Banco BS2 o Cruzeiro não confirmou ainda mas o GE já adiantou que o novo patrocinador é o Banco BS2 quem é o dono do Banco BS2 o Banco BS2 vem aí da família Pentágna Guimarães que está aí também no Conselho de Administração da SAF do Cruzeiro e para quem não sabe ele é o antigo ele é uma evolução do Banco Bom Sucesso que se tornou um banco digital então o Banco Bom Sucesso já existe aí há alguns anos vem de 25 anos de ação consolidada do Banco Bom Sucesso já foi patrocinador do Cruzeiro em 2009 2010 Cruzeiro teve o patrocínio do Banco Bom Sucesso e agora o Banco Bom Sucesso mudou de nome se tornou um banco digital o Banco BS2 então o valor que entra imediatamente da PixBet são 5 milhões de reais podendo se estender a mais mas quanto mais então eu peguei aqui o exemplo do Vasco da Gama que também é patrocinado tem a mesma espécie de acordo com a PixBet então está aqui o Vasco fechou nova parceria foi aí há pouco tempo então estão estimando estima-se que o acordo renderá 9 milhões de reais até dezembro de 2022 ou seja então com esses bônus aí dos lucros o Vasco vai receber até 9 milhões de reais da PixBet o outro que será estampado na camisa do Cruzeiro é então o Cruzeiro Token que é igual já expliquei um pedacinho de investimento nos atletas da base do Cruzeiro qualquer pessoa pode comprar a partir se eu não me engano de um valor próximo de 20 reais um valor próximo de 20 reais qualquer pessoa já pode investir no Cruzeiro Token e também a casa de aposso da PixBet qualquer valor a partir de 1 real você pode entrar lá e apostar e esses bônus também vão ajudar o Cruzeiro bom gente é isso o vídeo de hoje queria explicar mais sobre os novos patrocinadores ah também sobre posicionamento na camisa então está falando aí que a PixBet vai estampar a camisa tem o BS2 o que acontece a princípio o Cruzeiro tem o patrocínio master até 2023 dos supermercados BH já aconteceu de ser substituído o patrocinador master em 2016 vocês vão lembrar o Cruzeiro era patrocinado pelos supermercados BH mas teve um acordo financeiramente com a Caixa Econômica Federal então foi substituído o patrocínio principal da camisa então o que eu estou querendo dizer a princípio não teria como em uma dessas duas marcas estarem como patrocinador principal da camisa do Cruzeiro mas a tendência é que continue o supermercado BH mas já existe já existe no Cruzeiro o Pedro BH ceder o espaço então para outro patrocinador tá bom será o vídeo de hoje informações aí dos novos patrocinadores do Cruzeiro valores então 5 milhões de reais a princípio da Pixbet podendo se estender aí conforme o lucro que ela obtiver o bônus vem do lucro que ela obtiver com as apostas tem o patrocínio do banco BS2 que vai ser um parceiro em nosso banco digital vai estar estampado também a marca do Cruzeiro token qualquer pessoa pode investir nos jogadores da base do Cruzeiro é isso aí 2022 promete gente pedi vocês quem assistiu até o final para deixar o like não deixar de se inscrever aqui no canal são vários sorteios muita coisa boa que a gente faz aqui tá bom valeu obrigado e até a próxima tchau